A sessão de paleontologia está organizada e classificada de acordo com o tempo geológico, com ênfase nos fósseis encontrados no Paraná. A paleontologia é uma das evidências da teoria da evolução das espécies, e os fósseis são muito importantes para entendermos a história da vida e a idade das rochas. São apresentados desde fósseis microscópicos de algas ou animais invertebrados até grandes árvores, dinossauros e mamíferos fossilizados. Há também os chamados iknofósseis, que são vestígios da passagem de animais que foram preservados, como pegadas ou tubos de vermes. Estão representados desde o período pré-cambriano os fósseis mais antigos do Paraná, com o estromatólito preservado em uma rocha de metacalcário proveniente de Castro. Os estromatólitos foram os primeiros seres que deixaram registros e realizavam a fotossíntese, sendo responsáveis pelo aumento de oxigênio na atmosfera terrestre e consequente evolução da vida, como conhecemos hoje. Na sequência cronológica, vitrines na parede abrigam fósseis do período Devoniano, da formação Ponta Grossa. São dezenas de espécies de invertebrados conhecidos encontrados nos campos gerais, entre brachiópodes, moluscos e atrópodes, como o trilobita. Este animal representa um marco para o entendimento do tempo geológico por se tratar de um típico fóssil do início do Paleozoico, que se espalhou pelo planeta durante certo período e depois se extinguiu. No Paraná, ele é muito característico do período Devoniano e o museu preserva os dois maiores espécimes já encontrados na formação Ponta Grossa. Ponta Grossa apresenta vários sítios paleontológicos dentro de seu território, inclusive em área urbana. O geocítio Campos, por exemplo, encontra-se às margens da ferrovia que corta o Campos da UEPG, a cerca de 100 metros do museu. Na sequência do tempo geológico, uma vitrine expõe fósseis do período Permiano com amostras de lenhos petrificais de coníferas, como também fósseis do Mesosaurus brasiliensis, uma espécie de lagarto marinho encontrado em rochas tanto da América do Sul quanto da África. Esse fóssil tem importância internacional, por ser uma das evidências na comprovação da teoria da deriva continental, proposta no início do século XX. No Brasil, fósseis desse réptil foram e ainda são encontrados na formação Irati, no estado do Paraná. Essa formação também é fornecedora de petróleo e gás a partir do processamento do folhelho betuminoso pela Petrobras em São Mateus do Sul. Já no período Cretáceo, da era Mesozoica, uma vitrine expõe as primeiras amostras identificadas de pterossauros no Paraná, encontrados em arenetos avermelhados do grupo Caioá. Nessas rochas, ocorreu a descoberta em 2011 de ossos desses répteis voadores com a participação científica da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Nessa mesma ocasião, em Cruzeiro do Oeste, foram encontrados posteriormente fósseis de outros animais, inclusive o Vespersauros paranaenses, o primeiro dinossauro no estado. Complementando a sessão de paleontologia, fósseis mais recentes da era Cenozoica estão representados por vestígios da megafauna, conchas e ossos preservados em rochas de cavernas do período Quaternário. Entre as amostras mais impactantes do Cenozoico em exposição estão os ossos e um dente de mastodonte encontrado por professores da UEPG em 1978, na cidade de Chopinzinho. Trata-se de um material raro que foi a primeira descoberta de vestígios da megafauna do Quaternário, no Paraná. Essa sessão também conta com um osso de titanossauro, encontrado no estado de São Paulo, que foi doado para o UEPG na década de 1990. Música